Desde pivete criado a favela, na caminhada é várias histórias Salve Josélia, minha quebrada família DJ, é nós toda hora Desde pivete criado a favela, na caminhada é várias histórias Salve Josélia, minha quebrada família DJ, é nós toda hora 2018 fechadão com a FAP, quero paz, justiça e liberdade Tamo junto na mesma missão, nova descoberta, minha comunidade Represento o bonde dos loucos, só os malucos da antiga Tá ligado que a tropa é grande, na zona norte a gente domina O tempo se passou voando, ainda lembro os amigos de infância Muitos deles infelizmente hoje ficaram só na lembrança Esse baile de briga morrou, nós tá tudo junto e misturado Um alô com o máximo respeito pra bad boy e o bonde do rosário A DR do alto do refúgio, SGP e o progresso é nós sempre E a DCP do Caetés que forma com nós desde antigamente Os parceiros da DBJ, não esqueço da OPM A VB do bolo da noiva e o bonde da VDN Alô alto 13 de maio, o sombio alto da favela PS alto do eucalipto, sacudindo casa amarela Salve salve DC do canal, a galera do GM papo A GM da macaxeira, Joaquim e o Inácio Pesadão alto do cruzeiro e o largo dona Regina As pedrinho, o irmão do coito, alto Santa Teresa e Pica A galera da paz do arcângel, Pitombinha, GDB na veia Alô, alô, vandalos do brejo, DCA e brasileira Tem o córrego do eucalipto, desde sempre tudo chegado Alto José do Pinho e Pascual e o alto José Bonibácio Alto Esbeco, Altas Biela, vários irmãos, várias ideias Respeita que é das antigas, o meu bonde de casa amarela Liberdade pros irmãozinhos, fé em Deus nessa caminhada Logo mais geral tá de volta, representando toda a quebrada Na humildade sem moscação, respeitando pra ser respeitado Vacilão aqui não se cria, se moscar na favela é cobrado E pra finalizar com estilo, é só show de rima cabulosa Representando a conexão, MC baby tolita na moda Desde que veste criada a favela, na caminhada é várias histórias Salve José, minha quebrada é a família DJ, é nós toda hora Desde que veste criada a favela, na caminhada é várias histórias Salve José, minha quebrada é a família DJ, é nós toda hora Conheci ao DJ Gaiato, em Recife tá tocando